salve salve amigos e amantes dos vintage ai meus amigos ai estou com esse SA9500 mk2 o meu cliente William Santos deixou também em 2018 esse equipamento para fazer o recap ok são dois transformadores um transformador e fonte para um canal um transformador e capacitores e fonte para o outro canal o que dá assim da tesão de mexer porque o canal é todo original ok transistores nec ok tanto azul e cinza esses são os transistores originais do aparelho ele está aqui funcionando um tá meio que tá um pouquinho morno o outro tá mais geladinho isso é sinal que o a própria pasta térmica está ressecado então ele não está dissipando realmente todo o calor que está sendo gerado então a gente vai levantar com cuidado esses transistores trocar essa pastinha térmica tanto o lado esquerdo tanto no lado direito né vamos dar mais uma olhada aqui no outro lado ele está todo original as saídas são usados no receiver cai ok porém essas saídas não se fabrica mais a se queimar tem algum jeito sim não tem a dúvida só tem que fazer uma nova furação e colocar o to 3 né você pode botar o mj 15.003 15.004 ou utilizar o jota mjl 43 15 e o 41 15 né que resolve também o problema bom ao cliente me trouxe tem o jampiamento o jampiamento ali de power né e pré então eu tô entrando diretamente do power tô vendo que o power tá funcionando pleno ok não tem toda a potência final ele acaba distorcendo e saturando devido a placa de som então eu deveria entrar aqui com o pré mas tirando isso né eu tô vendo que o equipamento está funcionando vamos partir para o recape ok vou começar aqui no lado direito ok a desmontar vou tirar aqui a a minha unidade amplificadora trocar os capacitores internos aqui é dar uma limpeza na placa na placa muito empoeirado certo e aí mostrando pra vocês aí as primeiras impressões do painel 9 500 mk2 ok meus amigos e todo original todo original apesar que falta os os as tomadinhas fêmeas né de entrada até prometeu o cliente eu tenho um gradiente lá que eu tô desmontando né eu vou aproveitar as tomadinhas e ver se cabem aqui né é isso meus amigos e obrigado aí por vocês terem assistido a g vintage eletrônica agradece a sua visualização muito obrigado